MÚSICA Aqui quem fala é o Milton Leite e ao meu lado na cabine de transmissão está o grande mentalista Mauro Betti. Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. E jogam hoje Vasco da Rama e Esporte Recife. Esta é a escalação para a partida de hoje. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.